As redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, provocaram um grande aumento na quantidade de páginas com comentários divertidos sobre o nosso cotidiano, com personagens como os mínimos do filme Meu Movado Favorito. No documentário do aluno Pedro Costa Magalhães, Fake o Personagem, aborda a popularidade dessas páginas e a opinião dos espectadores que curtem e compartilham suas mensagens. Fake, o nome já está falando, é falso. Independente seja um personagem, fake ou qualquer outro tipo de coisa. Quando se faz um segundo perfil da própria criatura, que é o personagem. Ele se passa por uma outra pessoa ou um personagem. O personagem é a própria criatura, aquele que existe, o real. Ele é criado pela pessoa, com a identidade que a pessoa quer que ele tenha, e geralmente a pessoa usa uma imagem de um famoso ou não. Então a diferença é bem clara. O fake é algo falso, o personagem é algo que você pode incorporar. A ideia para criar a página no Facebook veio do tédio mesmo, a gente estava sem tempo. Fui no cinema, assisti Meu Movado Favorito, e assisti no filme, o que eu percebi, a empolgação do público, não era em relação ao Gru, a menininha lá, as criancinhas que é apelativo já, mas sim aos Minions. Estava num momento bem trash, estava saindo bastante, saía bebê muito, aí eu precisava rir dessa situação, porque eu não estava bem. Fazendo nada de bobeira na internet, aí você tem a ideia de criar. Naquele momento eu já captei e falei, meu, o que está bombando aqui na verdade não é o filme em si, é sim os personagens Minions. Então eu saí do cinema, fui ver já no Instagram, no Twitter, no Facebook, se tinha alguma coisa relacionada aos Minions. E como eu não achei, eu falei, meu, vou ser pioneiro. Falei com minha amiga, que também me ajuda na página, aí eu, Bruno, vou criar um perfil e a gente vai brincando, sei lá, vou postando as coisas se der certo. Então eu criei o Minions Sinceros, comecei a fazer tirinhas relacionadas a princípio dos filmes, e depois comecei a fazer algumas piadinhas e a galera começou a curtir. Qualquer pessoa que esteja nas mídias sociais pode ser um formador de opinião, desde que você saiba o que você está falando com o público que você está se relacionando. Mas é perigoso também, porque tem muita gente que confunde formação de opinião, porque, tipo, se for para ser formador de opinião, tem muita gente que vai pensar que eu estou fazendo apologia, coisa que eu não estou, entendeu? A gente nunca fala, tipo assim, ah, você tem que beber. Dar a sua opinião e algumas pessoas que não tinham opinião acabarem adquirindo a sua opinião, sabe, aceitando a sua opinião ou até concordando com isso e acabam reproduzindo o seu discurso, o que você pensa, eu acho que isso é formar opinião. Se a gente soubesse impor, a gente consegue colocar uma opinião formada na galera, e eles vão seguir o que você falar ali, mas é como eu te disse, você tem que saber o modo que você vai conversar com o seu público. A gente até posta algumas coisas assim de... coisas que aconteceram mesmo, tipo marchas, agressão contra a mulher, homofobia, a gente já postou também, então a gente tenta aproveitar o espaço para falar de uma coisa mais séria também. Eu acho que a página tem muito de mim e eu tenho muito da página. A partir do momento que você cria o negócio, você tem que dar uma identidade para aquilo. E por mais que você pense assim, ah, não tem nada a ver comigo, mas alguma coisa ali vai ter porque te fez você criar aquilo. Eu acho que quando você cria uma página no Facebook, digamos que é parecido com um ator. Um ator ele se envolve quando ele vai atuar. Mas eu acho que isso que eu ponho na página é muito disso, do meu lado mais forte. Não saio assim de casa para beber pouco, bebo muito, tipo, começo a beber, tem que beber, começo a ficar desesperado, bebe, bebe, bebe. Mas tipo, tudo... não moderadamente, não gosto, não acho moderado, mas tipo assim, me divirto, então tem essa coisa divertida também. Se você conta uma coisa divertida que acontece com você, acaba se fluindo mais naturalmente, todo o desenvolvimento da página. A gente já foi para São Paulo, fazer festa em São Paulo, a gente já fez festa aqui no Rio, a gente foi duas vezes para São Paulo, fizemos uma festa aqui no Rio. Tem gente que não sabe, tipo assim, às vezes já aconteceu de comentar que gostava da página sem saber que era dono, então tipo, rola aquela coisa de que acaba fazendo amizade. Cara, não mudou nada, digamos assim, porque eu não sou uma pessoa que fica se expondo, na minha, nos sinceros. Amigos sinceros, eu criei um personagem, então eu quero que o pessoal veja o Aminos como um personagem, não como uma pessoa, um ser humano, digamos assim, que está ali por trás, eu, Danilo Muniz. Então, não tem uma diferença, não sai na rua, a galera, ah, sou criador do Aminos, não é assim que funciona, entendeu? Mas quando a gente fala, sabe, os Aminos, sou eu que fiz, a galera, tudo, ó, que empolgante. Então, no meu ciclo de amigos, mudou só essa empolgação, mas não aquele negócio de você sair na televisão, você sai na rua, todo mundo te olhando. Profissional só por case. A gente usa bastante como case na agência que eu trabalho e dá bastante credibilidade. Não adianta você criar uma página no Facebook ou criar um blog no YouTube ou um perfil no Instagram e postar uma vez por mês. Não vai dar resultado aquilo, porque quando você postar de novo, as pessoas não vão nem mais lembrar que aquilo existe. Na verdade, nos Estados Unidos, há dois anos atrás, o dinheiro de marketing dele passou à televisão, que hoje no Brasil ainda não passou, mas você já vê essa evolução. Não estariam gastando se não estariam dando certo. Então, na internet também, você tem que estar sempre atualizado, sempre na frente, tem que estar sempre fazendo novos posts engajados para o seu cliente final. E é a linha de tudo, a internet. Se você não estiver na internet, o seu negócio, cara, não existe praticamente. Eu fiz a página. Aí eu precisava... Eu queria uma ajuda, né? Aí eu chamei essa amiga, Bruna. Aí ela fica mais na... Quando crescer um pouco mais, a gente fez o Instagram e o Twitter. Aí ela posta muito no Twitter e no Instagram. Ela atualiza. Eu já fico mais na parte do Facebook e Twitter também. Tinha a Thaís também. Tinha o Ronald. O Ronald ficava mais no layout. Tipo, ele criou o logotipo. Né? Criou o layout também, só que depois... Saiu. Porque tem aquilo que a gente acha legal e tem aquilo que a gente acha que vai ser popular na internet. É cansativo pra gente, mas quanto mais se posta, mais se ganha também. Tanto em curtida, em like. Então, quanto mais se posta, tipo assim, mais alcance a gente vai conseguir, né? Na criação do conteúdo da Minus Sinceros, a gente utilizava bastante cenas do filme pra fazer tirinha. Hoje em dia a gente utiliza menos. E o que a gente faz bastante é post de real time. Um exemplo. Tá tendo protesto? Vamos fazer uma piadinha do protesto. Páscoa. Vamos fazer alguma coisa de Páscoa. Piada. De onde que eu vou tirar? Geralmente a gente faz piadas antigas e faz em versão Minus. O que seria uma versão Minus? Pega uma piada antiga, faz colocar um Minusinho lá. Meu, transformamos aí em Minus. Já é. A galera super dá certo. Curte, compartilha, comenta. A gente posta mais das que são mais conhecidas por estarem no meio, sempre bêbadas, sempre usando álcool, claro. Em relação às outras redes sociais, o que eu faço? Primeiro eu posto no Facebook. Em vez de dar certo, deu certo, a galera curtiu, aí eu jogo no Instagram. Porque o Instagram é uma rede que a gente entrou recentemente, não foi junto com amigos. Eu demorei pra entrar no Instagram. Eu entrei, sei lá, depois de uns oito meses, um ano. Então hoje eu ainda estou meio que em fase de teste no Instagram, apesar que já tem quase 20 mil seguidores lá. Ainda estou meio que devagar lá. Então eu posto primeiro no Facebook, vejo se dá certo e jogo no Instagram. No Twitter, eu não optei por estar no Twitter, até porque a rede social já está caindo. Eu não acho que vale a pena investir em uma rede social que os membros que só estão lá é o que realmente gostam e não está tendo membros novos como o Facebook ou o Instagram. Não é a rede que está crescendo. Então eu optei só por essas duas que estão no auge ainda. Geralmente a gente pensa na ideia de postagem. Aí depois a gente vai ver uma foto. Eu acho que tem que ser o contrário, entendeu? A gente encontra a foto, vê a situação, pensa numa frase que se enquadra naquela situação e posta, entendeu? No computador, olho fotos e vejo o que aquela foto poderia dizer. E eu acabo escrevendo sobre aquilo. E também tem as datas comemorativas, dia das mães, dia das crianças, dia dos professores, que rende muito. O único diferencial do Instagram é que a galera participa mais. Tem vídeos que a galera manda via WhatsApp, aí mandam vídeos. Tipo assim, está numa balada, está numa festa, está bebendo. Aí a gente divulga lá, posta lá. Você criar um perfil no Facebook, utilizar a foto de uma celebridade indevidamente, cara, isso daí é totalmente imoral. Porque você vai estar denigrindo a imagem daquele personagem. Eu acho que a partir do momento que a pessoa é uma figura pública, ela está exposta a isso. A partir do momento que você faz uma página, ou utiliza a imagem do artista, do seu ídolo, coloca lá no Facebook, aquilo lá é uma comunidade, como o Facebook oferece a ferramenta. Você fala que não é a página oficial, você usa para divulgar os trabalhos, você é um fanclube, digamos assim. Mas é moral. Essa daí é uma história bem legal, bem engraçada até. Porque antes da Minus Sinceros eu tinha um personagem que chamava Ted Engraçado. Cara, eu criei ele, sei lá, em uma semana, 15 dias, tinha mais de 2 milhões. Aí veio a produtora deles e mandaram o Facebook retirar do ar. Só que nessa época foi o quê? Sei lá, tinha uns 3, 4 anos atrás, foi bem quando lançou o filme. A Minus, eu lancei ela, começou a fazer sucesso. E a gente falou, pô, eu não quero ficar errado. Então, comigo e o pessoal da agência, a gente procurou a Universal, a gente teve uma conversa bacana com o diretor. Eles super amaram a página. Só colocaram alguns limites, digamos assim, porque por se tratar da marca deles, não vão querer que a gente faça o que a gente bem entender. Regra básica, moral, igual a gente falou na pergunta anterior. Não utilizar palavrões. Cara, coisas básicas, porque até então o público da Minus, na teoria, seria para criança. Por mais que hoje tenha muito adulto, na teoria seria para criança e tem muita criança na página. Então, não poderia falar um palavrão, uma tirinha na Minus, entendeu? Mas foi a única regra, digamos assim. Foi assim, cara, só toma cuidado com o que vocês vão fazer, as piadinhas, porque tem muita criança. Tirando isso, a gente tem muita liberdade. A distância não é amigo, como digamos assim, mas também não são os inimigos. A gente já teve essa primeira conversa de direitos autorais, porém, a qualquer momento, se eles quiserem, eles podem ir lá e deletar, porque a marca é deles. E por mais que a gente não faz o uso indevido, estão no direito deles. Então, se um dia acordar e não tiver página, tudo bem, acontece. Mas a gente já teve essa conversa com eles, eles super amaram, todo mundo conhecia a página, porque a gente realmente, a gente levou muita gente para o cinema na época, muita gente mandava mensagem para a gente, pô, que legal, foi lá assistir o filme por causa de vocês. Então, a gente fez um mega marketing para a Universal, de graça. E quanto que valeria isso daí para a marca? Tem mais de 5 milhões de pessoas orgânicas, pessoas que realmente gostaram. A gente nunca gastou um real com eles, com a página do Minhas. Então, quanto que valeria para a marca? Então, por ter essa relação que a gente já teve, acredito eu que eles nunca vão deletar a página, porque a gente não faz nada de errado. Eu classifico a minha página como um personagem fictício, que é um personagem que eu criei e que eu dei uma imagem a esse personagem. A página, como eu classifico, como até o Facebook classifica na categoria, é um personagem fictício. Eu acho que a gente se enquadra num tipo pseudo-fake, né? Porque a gente usa a imagem dessas artistas, mas a gente não faz menção a frases que elas disseram. Eu acho que a gente não faz menção a frases que elas disseram.